O frio inundou dois corações que agora canto uma canção de dor. O que é a vida, se já não consigo me ver em seus olhos? A quem pertence a vida? Alô? Carlos, é você? Alô? 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 Alô! Alô? Qual é aquela história que você queria sair da empresa, Haroldo? Que você tinha outro emprego em vista, blá blá blá. Como é que está a sua vida agora? Quais são os seus planos? Doutor Andrew, eu acho assim... Vocês pediram um resultado e eu estou indo bem. Você está brincando? Eu sou mais direto. Sensa aqui, Pierre. Você está querendo dizer pra gente que os seus resultados falam por si, é isso? Sim. Você quer sentar do nosso lado? Tem que demonstrar que é gente grande, entendeu? Peraí, do que vocês estão falando? Haroldo, vai por mim. Esse não é o melhor caminho. Qual o seu percentual frente a meta? Qual a sua catéria de negócio pro ano que vem? Os três negócios que você tem agora nesse mês furaram, como é que você vai fazer pra chegar no resultado? Qual o CPF de todos os jogadores do Flamengo? E do Vasco? Fala! Tá bom, tá bom. Chega, chega. Quero morrer amigo de vocês dois. Haroldo, dá papo com esses caras não, tá? Só estamos te zoando para te dizer... Boas-vindas! Como assim? Parabéns! Parabéns! Seja devido, Haroldo Nobre. Nosso presidente na filial Colômbia. Muito bem. Chegou a chance que você queria, meu caro. Precisamos de alguém comprometido na Colômbia. Já cuidamos de tudo. Você embarca na segunda, né? Eu... Eu não posso. Como eu não posso? Você deve estar brincando, né? Eu não posso, doutor. Que isso, Haroldo. Essa vaga é pra você. Doutor Ponciano, eu agradeço, mas eu não posso. Agradeço coisa nenhuma, rapaz. Agradeço coisa nenhuma. Quando você veio com aquela chantagezinha barata, nós tínhamos é que ter dado um pé na sua bunda, isso sim. Tá vendo aí, Pierre? Você tá vendo aí porque eu fui voto contra, né? Então, vamos lá? O que é que você tem em mente? Não tenho nada em mente, doutor. Eu simplesmente não posso. Sim, essa é doutor Haroldo. Só estamos nós dois aqui. Quais são suas condições? Precisamos de você ir lá imediatamente. Eu entendo, mas eu não posso. E o que você precisa? Uma, duas semanas? Essa é a questão. Sinceramente, eu não consigo acreditar no que estou ouvindo. Eu não posso compreender. Você sempre foi o cara da solução. Por que criar problema agora, homem? Não vai atender? Pena. Temi a ouvir isso. Andrew sempre disse que você é fraco na hora de decidir. Eu aqui não queria enxergar. O Pierre, doutor Walter Cobode chegou para a reunião. Sim, senhora tesoura. Já estou indo. Obrigado. Desculpa. Desculpa. Obrigada. Você está super desastrada. Não, não imagine. Pensa. Desculpa. Não, não sabe. Mais. Mas eu não sei. Não vai a ter alguém. É isso, não vai a fazer uma coisa do trabalho. Eu amo, não. Tem. Algumas. Não derrubei nada agora Pois não, senhora Você podia me informar as horas? É, uma e meia Você trabalha por aqui? Sim Ela também, eu tô sempre por aqui, mas hoje eu esqueci celular, esqueci tudo Vida corrida, né? É Tô te atrapalhando Não, tudo bem, só... Obrigada Alô, Carlos Eu sei que você tá me ouvindo As coisas não podem continuar assim Vamos recomeçar Eu tô indo pra ele Tô indo pra ele agora, tá? O André sempre diz que você é fraco na hora de decidir Eu é que não queria aceitar Só quando eu tô na merda, isso é mesmo Oi, Carlos Oi Eu tô aqui embaixo Posso subir? Não, peraí, deixa eu falar Eu sei que pra você, você não vai acreditar Mas eu não posso te perder Eu vou aí Seu puto! Eu vou lá Carlos! Carlos, abre a porta, Carlos! Carlos, abre a porta, merda! Carlos, sou eu, porra, abre a porta! Carlos! 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 Deixa eu explicar isso aí, meu? oki! Você tá Tá Filradinho politiques agora! Meu pai, não batei, meu! Ah, eu não Woodenください! Não tem ele, não batei! Eu não aceito isso pra você, seu moleque! Armou na minha casa, não! Some daqui, seu merda! Some! A vida é minha! Minha! Pai? Pai? Meu filho... Meu filho... Meu filho... Me socorri, meu filho... Eu soubeu... Eu soubeu... Eu soubeu... Vamos... Incerramento! É difícil até o momento desse dia! Veioi! Caro Aleman... Western... Agora vai. Sacamos com as.. Acho o qual está com aola... Legenda por Sônia Ruberti